Como é que é família? Vemos o Visão Mostral, Futebol Frustal Com você o Xadém Moreno Com você o Prato Candy Com você o Toninho E Armando Com você o pó Com você o sky Com você o céu Com você light up the pile Com a star Com você o car me Teve me apart Com você o céu Tchau. 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 Tchau.